Bom dia gente, tudo bem? Hoje é dia, que dia é hoje? Quarta-feira, 18 de março de 2020. Estou aqui no estúdio do Vida Inteligente. O governador ontem à noite, ele mandou fechar tudo, parar a linha de ônibus, comércio, estabelecimentos, tudo estado de calamidade pública, em função do coronavírus, e para evitar isso e aquilo. Pois bem, muita gente tem gravado vídeo, né? Nossa, como tem produtores de vídeo agora, aparece vídeo de tudo quanto é tipo de cientista, de pseudocientista, de opiniólogo, gente desconhecida até, que cria os seus vídeos e tem postado dando a sua opinião, muitas mensagens espirituais de irmãos de outras orbes e patati patatá e cientistas, porque está acontecendo isso no Einstein, está acontecendo isso no Sírio-Libanês, porque na Itália aconteceu isso e aconteceu aquilo. E a imprensa, a imprensa então, está tendo um papel dúbio. Uns informam, uns profissionais bons, isentos, livres, independentes, informam as notícias verdadeiras. Outros informam notícias plantadas ou sem fundamentação, sem comprovação, implantando um terrorismo psicológico que este está matando muito mais do que o coronavírus. é um vírus, todo mundo sabe, letal, assim como tantos outros vírus que o antecederam, e tantos outros vírus que virão a posterior, isso é cíclico, isso é natural, sempre teve, a gente sabe que o vírus é mutante, todo vírus é mutante, você sabe, tudo é mutante, os bichos são mutantes, se não você comprava um SBP, um Baigon, você matava barato e acabou, não, mas você sempre tem que ter modificações, porque eles vão mudando, se defendendo, essas coisas, os mosquitos, os pernilongos, tudo. Então isso é cientificamente provado que o vírus é mutante, ele vai se modificando, vai se adequando às condições que nós próprios proporcionamos. Então a situação é séria? É séria. O quão séria ela é, não faço ideia. Ninguém faz ideia, ninguém sabe a verdade do que está acontecendo. O que nós temos que fazer, primeira coisa, é tomar os cuidados que acho importantíssimos e que a gente se esqueceu. A gente se esqueceu, isso é importante, este é o maior benefício que a humanidade está tendo nesse momento. A questão da higiene, da sepsia, dos cuidados, de se cuidar, de saber que depois de uma certa idade a sua imunologia diminui, não necessariamente, mas diminui, porque você está mais propenso, as suas defesas são menores e tudo. Então essa questão de lavar as mãos, não se tocar, certas coisas que a gente não tinha o hábito de fazer. E agora a herança, a lembrança que vai deixar isso, fora esse medo implantado, vai ser que nós temos que ter higiene, o contato, a higienização das coisas, isso é muito bom. Eu só entrei hoje aqui para dar essa mensagem, a minha opinião, muita gente quer que eu entreviste o Jorge Ouro, porque o Jorge Ouro poderia falar sobre o Covid, não sei o que o meu irmão poderia falar sobre o Covid, alguma coisa sim, mas está aqui aberto, ele está ausente, mas se ele quiser, está aqui à disposição para falar através do Vídeo Inteligente ou de qualquer outro canal que ele queira fazer isso. mas o importante é a gente ouvir, seguir as instruções médicas, médicas. As médicas são nem de espírito, nem de anjo, nem de lugar nenhum, nem de extraterrestre, nem de coisa nenhuma. Seguir orientações médicas, higiene, isolamento, tomar todo esse cuidado, para que a gente possa superar este vírus que hoje nos assoma. Outros virão, vocês podem ter certeza. Então, gente, esse é o meu recado de hoje. A continuação, a programação do Vídeo Inteligente continua normal. Nós vamos continuar aqui no Expediente Normal, porque esse estúdio é isolado. O maior confinamento é aqui. Não tem trânsito de pessoas aqui. A higiene está bem cuidada. A gente toma esse cuidado. E aqui é o lugar onde a gente trabalha, onde a gente produz, onde a gente procura passar notícias boas, notícias verdadeiras, podem não ser boas, mas serão sempre verdadeiras. Então é isso. Quero desejar saúde a todos, cuidem-se todos, e até o próximo contato. Fraterno abraço e um feliz sempre.